Juliana Luz, que já rezou o texto conosco, volta aqui pra falar com a gente. Oi, Ju! Bom dia de novo! Onde que você tá? Bom dia de novo! Eu estou aqui na Asa Norte do Santuário Nacional, aqui em cima desse piso que representa o rio, né? O rio que leva, que traz a Nossa Senhora Aparecida pra gente. Por isso que é marronzinho assim, saí de casa, sabia? É marronzinho porque significa as águas do Rio Paraíba. E quinta-feira é dia de notícia boa, notícias inspiradoras. Você de casa tá usando a máscara direitinho? É a máscara que é uma das maneiras aí de se evitar o coronavírus, né? E sabendo disso, muita gente resolveu ajudar, colocando a mão na massa e aproveitando a quarentena para construir, para confeccionar essas máscaras. Eu começo falando de uma senhorinha de 103 anos, isso mesmo, a dona Josefine, lá de Santos, que tem 103 anos, e confecciona essas máscaras pra doação. Agora, olha que interessante, em 1918, ela sobreviveu à gripe espanhola, que também foi uma pandemia, que matou milhões de pessoas no Brasil. Com um aninho de idade, os pais dela disseram que ela não ia sobreviver, que ela tava muito mal, mas não, ela sobreviveu e 100 anos depois, está aí confeccionando essas máscaras e doando para quem precisa. Agora, da costureira mais experiente, aí a gente vai para uma menininha de 9 anos, costureira também. Aos 7 anos, a Maria Luíza dizia para a mãe que queria costurar, que queria uma máquina de costura, e a mãe não entendeu porquê, porque a mãe não costura. Mas foi lá, ganhou uma máquina de costura, e hoje, aos 9 anos, ela ficou sabendo de um projeto, do qual a professora faz parte, e começou a fazer parte desse projeto junto. É um projeto Juntos Somos Mais, onde um dá o tecido, outro dá o elástico, e só na primeira semana, eles fizeram 600 máscaras. E a Maria Luíza ajuda, então, agora, na confecção dessas máscaras também. Olha que bacana, dois casos aí, uma de 103 e uma de 9 anos, ajudando. A terceira história, a boa ação, vem daqui de Aparecida. Aparecida que vive extremamente, né, a maior parte vive do comércio. Muita gente do comércio informal, gente que trabalha às finais de semana, e sem os romeiros aqui, estão sentindo falta, né, de trabalho, falta de dinheiro. Muita gente já começa a sentir falta de comida dentro de casa. E pensando nisso, um grupo de vizinhos aqui do centro se uniu, cada um fez a doação ali de um alimento, de alguma coisa para limpeza, higiene, e uma moradora colocou uma mesa em frente à sua casa. Então, quem sente necessidade de alguma coisa, vai lá, pega sua sacolinha, coloca ali um macarrão, um trigo, um quilo de açúcar que está precisando. Essa ação pode servir para você aí de inspiração. Na verdade, as três têm uma máquina de costura? Faça algumas máscaras, doe a quem precisa, e tomando as devidas previdências, as providências, né, os cuidados necessários, você pode usar como inspiração aí, colocar uma mesa de alimentos na frente da sua casa, conversa com os vizinhos, se unem para ajudar a quem precisa. Jéssica, que delícia de histórias, não? Preencheu o nosso coração. Mas que histórias lindas! É muito bom saber que, assim, existem pessoas muito boas no nosso mundo, pelo mundo inteiro, que querem ajudar, que têm como ajudar. E é isso, não é? A gente sempre precisa ter uma mão para oferecer, também para ter a outra para receber, né? Nós precisamos, na verdade, estar unidos sempre. E é muito bonito ver, né, a vovó, a criança, eu penso que toda a idade tem a sua sabedoria. Toda a idade... Isso é um processo simples. Existem, sim, empresários, grandes empresas doando milhões e milhões de reais, mas não precisa. Uma simples máquina de costura pode ajudar uma pessoa. E isso é muito legal. Ô, Ju, qualquer hora, a gente vai falar também dos cachorrinhos, né? Tem muitos pelas ruas e eu sei de gente que tem aí deixado ração e água também nas ruas para ajudar os bichinhos. Muito legal. Você fala umas histórias assim. Combinado, Ju. Muito obrigada, viu, pela sua participação. É isso mesmo. Traga sempre boas notícias, notícias que iluminam a nossa vida e que dão sentido, não é? A toda a nossa existência aqui e principalmente passando por esse momento tão difícil. Um beijão para você. Só interrompendo um pouquinho, Jéssica, acho que legal também, já que as pessoas de casa estão participando, você aí que está fazendo alguma coisa, né, de bom, pode mandar também o seu videozinho, a sua fotografia. Conta para a gente a sua história do bem, a sua história inspiradora. Verdade, Ju. Ótima ideia. Vamos combinar sim, então. Quem quiser pode mandar para a gente. Tem o nosso WhatsApp, 1299724 ou 2200. Manda foto. Conta para a gente, num pequeno relato mesmo, o que você tem feito. Vale a pena mostrar aqui, viu? Sempre os testemunhos precisam ser mostrados para que toque o coração de outras pessoas também. Mais uma vez, muito obrigada, Ju. Beijão para você. Até mais. Ótimo dia, viu? Para vocês também. Obrigada. E é isso, gente. Olha só que interessante, né, Padre? Quantas boas notícias nós temos. E são essas notícias que, neste tempo difícil, devem ser compartilhadas. Nenhum mal vai vencer enquanto a bondade for um valor no nosso coração. Sabemos que, diante de compartilhar uma mesma dor, uma realidade de sofrimento, mas pequenos gestos fazem toda a diferença. Como é bonito, diante desta pandemia, nós redescobrimos de novo o valor da nossa humanidade. E ser humano é isso. É ter compaixão, é sentir a dor do outro, é ser capaz de estender a mão para ajudar a colocar de pé quem no caminhar da vida caiu, é abrir a mão para partilhar o pão e oferecer amor. Então, esses gestos bonitos de pessoas que, com pequenas atitudes, têm feito grande diferença para amenizarem o sofrimento dos seus semelhantes. Que nós nos sintamos também tocados por esses bonitos testemunhos e que, na realidade, onde moramos é no nosso bairro, na nossa rua, tenhamos também este olhar de perceber aquilo que está ferindo alguém e oferecermos um gesto de amor capaz de curar. Então, vamos lá.